Todos os ouvintes da Capiva FM, dê muito boa noite. Bem, queridos ouvintes, caros eleitores, não poderia te deixar de vir a essa casa hoje para fazer meus agradecimentos a cada um dos senhores eleitores, àqueles que votaram em minha pessoa, em um governador, àqueles que votaram do prefeito com o qual eu vinha defendendo a bandeira. E estou aqui para dizer a cada um de vocês que política é isso aí, política é um jogo e nem todos, Frens. Tínhamos aí uma eleição com três candidatos a prefeito e diversos vereadores. Para os vereadores, infelizmente, sabemos que só pode vencer um. Espero e tenho pedido a Deus que tenha vencido o melhor, porque foi o que a maioria da população escolheu, então está aí. Para os vereadores, foram nove vereadores eleitos. Espero que os nove vereadores que conseguiram achegar onde chegaram, que obteram os votos suficientes para se eleger, que venham fazer um trabalho voltado para a nossa comunidade, para a nossa sociedade. Quero agradecer aqui de coração a todos vocês que se empenharam na nossa campanha, que estiveram aí junto conosco nesses 45 dias, no dia a dia, na campanha, lutando, brigando entre aspas, não estou falando de brigas corporais, mas lutando por seus ideais. Queria dizer a vocês que perdemos, o nosso grupo perdeu na política, na majoritária, mas ficamos nós como vereadores aqui para defender cada um de vocês e estamos aí. Queria também dizer que sou um vereador eleito, graças a Deus, graças ao povo, graças a minha família, só tenho que agradecer a cada um de vocês eleitou, que doutou em mim, a cada um de vocês que estavam na torcida por a minha pessoa. E esse momento é um momento de agradecimentos, de dedicação, de pedir que as pessoas que foram eleitas, que venham buscar o melhor para a nossa cidade. E nessa campanha, eu pude aprender alguma coisa, aliás, alguma coisa não, muito. Na verdade, a nossa vida, no decorrer da nossa vida, se nós pararmos para pensar, é uma caixinha de aprendizado. Porque você hoje acha que você já sabe tudo em uma área, uma da manhã, você com um simples olhar, você olha para uma pessoa, você vê que realmente você sabe tudo, e você querendo, você pode buscar a melhoria. E nesse decorrer de tempo aí, que eu passei quatro anos de vereador, eu vou completar agora, um pouco sem motivação para a política, de acordo com algumas coisas que vinham acontecendo na política, não estou falando só na política local, mas sim na política nacional. Você, às vezes, se emprega diante de algumas situações que você acaba ficando desanimado para fazer política. E eu quero, nesse momento, pedir desculpas por as minhas falhas. Realmente, teve alguns pontos onde deixei a desejar, mas é errando o que se aprende. E eu acho que é em cima dos nossos erros que nós podemos aprender e aprender muito. Espero que, em cima de algumas dificuldades que eu passei, por algum erro que eu cometi, eu venha aprender. E, nesse período, venho conhecendo algumas pessoas, venho fazendo novos laços de amizades, e conheci pessoas especiais que hoje fazem parte da minha vida, e que me incentivaram, me motivaram e me colocaram ideias novas. E, naquele jeito simples de falar comigo, ele dizia, Hugo, você é capaz, Hugo, você pode ir longe. Urba política não é o que você vê, o que você pensa. Você pensa diferente, você pode fazer diferença. Então, criei a expectativa na vida política, mudei a minha maneira de pensar, e hoje acredito que políticos verdadeiros, políticos de índoles existem, e pessoas que pensam para uma sociedade melhores estão aí à frente do povo. Então, por motivos pessoais, por motivos de uma simples conversa, e por conhecer pessoas que vêm te incentivando, e vêm te dando apoio, hoje estou aqui, mais uma vez, agradecendo a cada um de vocês, que depositaram o seu voto de confiança em mim. E quero dizer a vocês, nessa nova jornada, eu não vou ter simplesmente um cargo político. Estou me comprometendo com o povo de Macajuba, e serei, sim, um político. Porque não basta se ter um cargo político, mas temos que ser político, fazendo a política voltada ao social, voltada à melhoria do nosso município, onde nós podemos e possamos trazer melhoria para aquelas pessoas que confiam e acreditam em nós. Então, eu dedico essa vitória, como eu costumo dizer, essa vitória não é minha, essa vitória é do povo que me elegeu, é daquelas pessoas que mesmo sem votar em mim, me deram força, e essas pessoas, eu volto a repetir, a minha família, meus amigos, que me incentivaram, que me ajudaram nesse caminho, e essas pessoas que, na verdade, foi que me fizeram estar aqui. São pessoas especiais, pessoas que dedico de coração essa vitória. Tenho a certeza que vocês sabem de quem estou falando, quem são vocês, se estiverem me ouvindo ou sejam me ouvindo. A cada um, parceiro, amigo, que se tornou um cargo eleitoral, quero agradecer e quero dizer que estou aí na luta para uma Macajuba melhor. E quero voltar aqui a falar para os nossos eleitores, para o nosso povo macajubense, que a partir de hoje, na verdade, eu já sou, e a partir de 1º de janeiro de 2017, não serei um vereador, simplesmente, para as 326 pessoas que votarem em mim, e sim, serei um vereador para praticamente 3 mil habitantes que temos na nossa cidade. Peço que Deus me manine, me dê força, e coragem para trabalhar, e que eu siga, sempre no caminho do bem, sempre no caminho certo. E peço também ao nosso pai que venha, é apriamente, dos nossos governantes, dos nossos governantes, quando eu falo, falo do gestor, aos 9 vereadores que estão nessa Câmara, que venhamos fazer uma política voltada ao povo, porque, na verdade, é o povo que nos elege, é o povo que espera uma política pública, o social melhor. Então, que a política passou, é como eu falei, já falei em alguns grupos, já falei para algumas pessoas, que eu tive o prazer de encontrar, de bater papo, a política, na verdade, acabou ontem, agora vamos partir para a política pública, ontem, acabou-se o período eleitoral, e agora vamos partir para fazer o serviço social, que é o dever de cada um, nós, como político, e que venhamos, aí, buscar, lutar, brigar, uma briga, não uma briga de agressão, não uma briga de xingamentos, mas sim, uma briga de vontade, de desejo, de trazer coisas melhores para a nossa cidade. Então, estou aí, me colocando à disposição de cada um, e cada uma macajudense, que, se precisar de mim, no que eu posso ajudar, estou aí, me procure, se por acaso, não me vê, pode procurar em meu número de telefone, alguém vai ter, pode me ligar, estou para representar vocês macajudenses, não só vocês, do meu grupo político, do meu lado político, não só aqueles que votaram em mim, mas sim, todos os macajudenses. Quero agradecer a cada um de vocês que eu passei na casa, que eu pedi o voto, estou aqui me comprometendo, voltarei sim, com fé em Deus, Deus vai me permitir, vou voltar na casa de vocês, vou agradecer a vocês, e aquelas graças, que eu não fui pedir o voto, eu quero passar, para me apresentar, como, um político, como representante de vocês, estou aí na batalha, quero pedir, ao nosso povo, que mantenha a cabeça no lugar, olhe no horizonte, e vamos seguir em frente, é como, meu companheiro, e amiga, e ela diz, que perdemos, uma batalha, mas não a guerra, força, coragem, determinação, sempre pensando no positivo, e vamos, seguir em frente, que daqui a quatro anos, tem mais política local, daqui a dois anos, tem política, de nível nacional, e estamos aí, na luta, estou, mais uma vez, apoiando, a cada um de vocês, e me colocando, à disposição, de todos vocês, que precisarem, da simples pessoa, que é o povo galego, o vereador, eleito, pelo povo, volto a dizer, não estou aqui, me colocando, à disposição, de 326 pessoas, que votarem, agradeço, de coração, esses 326 votos, mas hoje, sou, já sou vereador, e, a partir do dia 17, do dia 1º, de janeiro de 2017, serei vereador, para toda a população, marcajumense, estou aí, para seguir em frente, para dar uma força, ao que for preciso, quero aqui, desejar, uma boa sorte, a todos os bons, colegas, oito colegas, que se elegeram, quero pedir, sabedoria, ao vereador do universo, para cada um de vocês, para nós, quero parabenizar, a gestora, a futura prefeita, que a senhora, venha fazer, o melhor, para a nossa cidade, venha trabalhar, da melhor forma, que é isso, que o povo quer, e quero parabenizar, a todos, os outros candidatos, os dois candidatos, que concorreram, com a majoritária, mas, não conseguiu, o objetivo, conseguiu, chegar o seu objetivo, que é a vitória, vocês estão de parabéns, aos candidatos, que concorreram, a eleição, para vereador, estão todos, de parabéns, infelizmente, é como eu disse, aqui no início, nem todos, podem vencer, aqui é um jogo, é uma batalha, uma batalha, espero, que seja uma batalha, daqui para frente, onde as pessoas, possam lutar, sem armas, só com a arma, da voz, só com a arma, da prefeitoria, prefeitoria como, mostrando o serviço, prestado, e que venha, se eleger o melhor, muito obrigado, agradeço a cada um, a cajurense, a todos vocês, que estão me ouvindo, de coração mesmo, quero agradecer, por essa vitória, e quero dizer, que essa vitória, não é de um galego, como todos vocês conhecem, e sim, de vocês, e é como eu costumo dizer, é porque um é o povo, e o povo é o outro, muito obrigado, e até segunda-feira, se Deus quiser.